O que hoje determina não é a memória, a primeira instância da inteligência, mas o que eu crio a partir da memória, que é a inteligência. Eu cresci ouvindo do meu pai e da minha mãe, estude para ser alguém, seja honesto, hoje é difícil dizer essas coisas, porque tanta gente que não é ninguém chegou longe, tanta gente desonesta está no topo, há tantos canalhas nos governando, que a gente fica muito impressionado com as coisas. Então, é um momento específico, é um momento difícil, e aí eu começo dando um primeiro conselho que não é filosófico, nem histórico, eu dou um conselho absolutamente da minha avó, uma imigrante alemã, que passou a vida inteira quase no Brasil. Não toquem tambor para o maluco dançar. Não toquem tambor para o maluco dançar. Quando alguém começar a berrar, a adjetivar, com os olhos irritados, vão se afastando lentamente, concordem, tenham reações bovinas, hum, hum, e saiam correndo, e saiam correndo. Não discutam com pessoas perturbadas, não discutam com pessoas perturbadas, é perda de tempo, perda absoluta de tempo. Então, nesse quadro político instável, de ódios, evitem o ódio, não cultivem o ódio. O ódio vem às pessoas, não compartilhem. Há um conselho que eu ouvi na Ásia, de um budista, que dizia, o ódio é um veneno que só funciona se você beber. Se você precisa aceitar o ódio do outro. Afastem-se disso, porque tem tanta gente interessante, tem tanta gente desafiadora, que as nossas dúvidas têm que ser de várias ordens. Nossas dúvidas são lícitas, são boas, mas nossas dúvidas não podem ser longe da ética, não podem ser longe de princípios. E como eu digo aos jovens professores que eu formo na Unicamp, um conselho que eu escrevi no livro, Conversa com um Jovem Professor, é muito importante que em uma sala de aula, exista ao menos um adulto. É bom que esse adulto seja o professor. É muito importante que em um ambiente, por mais que tenha gente brigando, destruindo e gritando, que eu redobre a minha capacidade de ser pacífico. Esse é o primeiro ponto no momento que nós estamos vivendo. O mundo está em transformação. Essa transformação sempre ocorreu, mas ela se acelerou. Quando meu pai se formou em Direito em 59, na Universidade Federal de Porto Alegre, ele nunca mais fez outro curso de atualização. Ele nunca fez MBA, ele nunca foi em busca de outro curso, porque naquela época as pessoas se formavam. E assim ficava. O tempo era um tempo repetitivo. Hoje isso não é mais verdade. Hoje, se você já está formado, tem necessidade de mais cursos, de mais atualização, aquela época passou. A velocidade da transformação está tão grande, e eu te darei exemplos do que seria uma espécie de filosofia de um grego chamado Heráclito, que confiava e dizia que tudo era movimento. Pantarei, em grego. Tudo move, tudo se move, tudo se transforma. Todas as coisas se transformam. Por exemplo, os celulares que as senhoras e os senhores têm nas mãos, eles são a síntese de toda a memória da humanidade. Todas as coisas que nós já produzimos como espécie humana estão lá. Todas as poesias, todas as obras de arte, todas as músicas estão ao nosso alcance. Isso é uma revolução. Isso é uma radicalização da revolução de Gutenberg. Isso é a radicalização da imprensa. Nós capilarizamos, atomizamos o conhecimento. Quando eu era criança, os jovens não têm ideia disso, a professora mandava a gente pesquisar, a gente ia à Barça, enciclopédia Barça, e copiava. Só tinha essa fonte. Nas famílias muito ricas havia a Britânica. Mas só tinha essa fonte. O conhecimento estava em bibliotecas. O conhecimento estava reservado em bibliotecas. Hoje, cada vez mais, ele está, para o bem e para o mal, atomizado. As escolas têm que ser revolucionadas. E elas ainda, digo isso como professor, elas ainda não notaram a revolução, que é ter uma memória em HD externa. Uma memória externa a nós. Essa transformação também atinge um fato importante. A maior empresa de transporte urbano do planeta não tem um único carro. Ela é um aplicativo na nuvem. E se você não sabe o que é nuvem, você tem diploma de datilografia. Isso é uma característica. Se não sabe o que é nuvem, pensa em nuvem e acha que é um fenômeno meteorológico, você tem diploma de datilografia e fez o SPB na escola. Mais uma mudança importante para a gente registrar. A maior empresa de hospedagem do planeta, a Airbnb, não tem um único hotel. Ela é um algoritmo de hospedagem. Ela é um programa da nuvem também. Ou seja, essa é uma mudança, uma mudança enorme. Claro que já no século XVI, Camões nos disse, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mas hoje essa mudança não é mais de uma geração para a outra. Não é mais de uma geração para a outra. Ela é uma mudança imediata. Ora, tudo isso, claro, que assusta mais quem nasceu. Antes, eu vou lembrar que nós temos três grandes etapas de valor na história humana. A primeira etapa que nos dominou desde a pré-história foi a força física. Era o guerreiro mais forte que dominava a tribo, que tinha valor como líder. Essa força física foi substituída pela força do capital. Quem é mais rico, manda na sociedade. Não preciso mais ser o mais forte, basta ter mais dinheiro. Chegou a hora do velhinho gostoso e rico. Não preciso mais ser o mais forte. Eu posso ser o Neymar e serei lindo, desde que o dinheiro e a fama me acompanhem. Esse é um novo critério. É claro que força física ainda conta, é claro que dinheiro é fundamental, mas nós temos uma terceira etapa e essa pouca gente se deu conta. Hoje o que manda no mundo é a inteligência e não a força física. E apesar do capital ser fundamental, o capital hoje deriva da inteligência e não da produção. Não é mais o dono da usina siderúrgica, não é mais o montador de automóveis que é o milionário, mas é o fundador do Facebook, de um programa. É o fundador do Google e assim por diante. São essas pessoas que hoje são responsáveis pela maior circulação de capital no mundo. Não tem mais sentido a memória, como me educaram. Quando eu era criança decorávamos que o Brasil tinha 8 milhões e 511 mil e 965 quilômetros quadrados. Nossas professores, eu fiz um colégio interiorano, católico, alemão, no Rio Grande do Sul, ficavam felizes que nós soubesse que o Novo Testamento tinha 27 livros, 4 evangélicos, 1 atos apóstolos, 14 cartas de Paulo, um conjunto de cartas católicas e um apocalipse. E aí nós tínhamos uma fé sólida, porque nós tínhamos memória. Nós tínhamos memória. E essa memória, ela é importante? A memória é uma coisa importante, porém, o que hoje determina não é a memória, a primeira instância da inteligência, mas o que eu crio a partir da memória, que é a inteligência. Antes era culto, quem soubesse que a capital da Mongólia era o Lamba Ator, o do Nepal era Katmandu, quem soubesse que Lagos era a maior cidade da Nigéria, que o rio Congo era o único rio que atravessava o Equador duas vezes. Nossa, que pessoa culta. Hoje isso está no Google. Isso está no Google. Você não precisa mais decorar isso. Você decora se quiser, mas hoje a inteligência nos libertou da memória, e isso é fundamental. Memória entendida na filosofia clássica como uma das instâncias da alma para Aristóteles, memória entendida como um dom do Espírito Santo, memória entendida como uma série de valores, mas hoje apenas o primeiro passo para a criação, para a inteligência, para aquilo que você pode fazer como iniciativa e criatividade. E isso é muito importante, porque isso vai revolucionar a maneira de eu ensinar crianças e jovens. Ou seja, não mais para repetição, não mais para o padrão, mas para a criação. Se eu quiser que eles sejam cada vez mais pessoas que possam se adaptar à mudança. E é difícil. E por que é difícil eu me adaptar à mudança? Porque o primeiro limite é aquilo que eu, mais velho, valorizo, que é a tradição. Ora, por que é que o cérebro humano valoriza a tradição? Porque o cérebro humano é uma máquina eficaz, que gosta de economizar energia. E a economia dessa energia é fundamental, porque ela significa que o cérebro não quer fazer ações desnecessárias. O cérebro é uma máquina eficaz. Sempre foi assim. Assim foi desde o começo. Ora, era muito interessante quando eu questionava, eu fiz música também, uma professora que nos dava, por exemplo, canto gregoriano, uma velha senhora, uma freira alemã, que dizia, você tem que aprender o modo frígio, você tem que aprender o modo dórico, você tem que aprender a lê enclave de dó. E a gente, mas por que, irmã Luísa? Porque quando vocês ensinarem, vocês saberão. Ou seja, ensinar era o sistema que autojustificava o que havia antes. E isso é uma coisa interessante, porque a tradição vem ao lado de um mecanismo, um mecanismo fundamental, que foi colocado na espécie humana como uma forma de sobrevivência, que é o medo. O medo é prudente. O medo pode ser uma virtude que impede, segundo Aristóteles, o exagero. Ou seja, impede a temeridade, já que o equilíbrio é uma virtude aristotélica. Porém, quando o medo nos domina, ele se chama covardia. Eu valorizo muito um aluno que no doutorado vai fazer um seminário, como fizeram terça-feira, sobre a obra que eu estou analisando, e aí ele tem medo, ele treme, mas ele enfrenta e faz. Eu valorizo muito quem domina seus medos, quem tem medo de voar e voa, quem tem medo de casar e casa. Eu valorizo, valorizo quem enfrenta o medo. Mas veja, nós, seres humanos, somos descendentes de covardes. Quando nossos ancestrais chegaram à porta da caverna, uns disseram, vão na frente, vão na frente, vão ver se no fundo da caverna animais, os que foram na frente morreram, os que ficaram na porta da caverna prudentemente ou com medo, são nossos ancestrais. Nós somos descendentes de pessoas prudentes. Bem, o excesso de medo, o medo dominando, chama-se covardia, a genética é uma coisa importante, há pouco, num debate para um livro, uma autoridade me disse, talvez a gente tenha apenas 5% de liberdade, o resto é genética. Eu não sei o número exato, eu não tenho capacidade de pensar nesse número, porém, 5% é bastante. As abelhas têm zero. As abelhas são exclusivamente guiadas pela genética. Nenhuma abelha amanhece republicana, nenhuma abelha, vamos derrubar essa rainha, que não faz nada. Nenhum leão pode se tornar vegano. Ele não pode amanhecer, chega de maltratar as zebras, vamos sentar na selva, em plena harmonia, comendo queijo tofu. Não é permitido ao leão isso. Não é permitido ao leão isso. Os seres animais, tidos como irracionais, seguem um código genético. Nós somos livres. O livre-arbítrio é uma profunda característica da humanidade. Pensei nisso de uma forma trágica. Eu vou a São Paulo, em São Paulo, a sala São Paulo, escutar concertos quase toda semana, e para isso eu atravesso uma tragédia humana, que é a Cracolândia. É uma tragédia humana. Seres humanos iguais a mim, dignidade e direitos, um dia foram lá. Um dia olharam para aquelas pessoas que abriram mão do seu livre-arbítrio e abriram mão voluntariamente da sua dignidade. Compraram uma pedra de crack, fumaram e se destruíram. Esse é o grau mais radical de liberdade humana. Ou seja, eu sou livre, inclusive, para me destruir. Infelizmente. Tudo aquilo que seja um vício reduz-me à liberdade. Drogas, álcool, tudo o que for um vício reduz-me à liberdade. Cria um hábito. O hábito, diz Aristóteles, é uma segunda natureza. A genética existe, mas não nos condiciona abertamente. A cultura existe. Eu estou inserido dentro de uma cultura. Para mim, que tenho ancestrais camponeses, acordar de madrugada é muito fácil. Eu desperto todos os dias às quatro horas da manhã sem nenhum problema. Isso é típico de sangue camponês. Ou de algum problema de insônia. Mas eu, casualmente, acordo com facilidade. Eu tenho grande facilidade para acordar. Faço parte da cultura. Meu avô dizia, o sol não deve encontrar ninguém honesto na cama. É uma coisa que vem sempre. A cultura é importante. A cultura é importante. Eu já soube de pessoas que dormem até às seis da manhã, mas eu acho que são pessoas atacadas da preguiça, não é? Pessoas atacadas disso. É uma questão cultural. E também o meu comportamento. Eu vou perguntar como eu passo a um estágio seguinte numa sociedade que exige que eu, Leandro, e cada um e cada uma que está aqui, cada pessoa aqui faça algo diferente. Como eu consigo isso? De que forma eu consigo isso? Bem, essa é uma questão importante. lendo neurocientistas, eu fui iluminado por um conhecimento que até então eu não tinha, e lendo grandes autores neurocientistas como o professor Antônio Damasio, português, Suzana Herculano Roldo, seu brasileira, eles foram indicando que os neurônios quando produzem um hábito como, por exemplo, acordar às quatro da manhã ou comer algo ou dizer uma saudação ritual, não apenas um neurônio encosta no outro com um impulso elétrico como sabemos, mas cria uma ligação biológica. Dessa forma, o neurônio acaba ficando ligado ao outro através do hábito e toda vez que eu repito aquele hábito é muito bom para o meu corpo. Ele vai gastar menos energia. A vida tomada de hábitos, a vida tomada de repetições sistemáticas é uma vida profundamente econômica de energia. Eu não quero ser guru de ninguém. Eu quero dizer de igual para igual as coisas que eu aprendi, que eu li e que eu sei. Eu quero que as pessoas ouçam e digam isso eu não concordo, isso eu apoio. Isso me fez pensar mais. importantíssimo das bibliotecas públicas, dos livros abertos à população, para pessoas que possam ler e deixar o livro lá, para pessoas que têm um espaço de leitura. Minhas tardes na Biblioteca Pública Municipal de São Leopoldo, Olavo Bilac, na Praça 20 de Setembro, complementaram a biblioteca do meu pai, que era um advogado e professor, nas bibliotecas que eu pude no Colégio São José, onde eu me formei, e depois na Unicinos, onde eu fiz a primeira graduação, este acesso de estudantes a livros é absolutamente fundamental. Livros são sempre, sem exceção, absolutamente sementes, garrafas lançadas ao oceano, e hoje eu estou aqui, porque esses livros me trouxeram aqui. Eu queria dizer aos jovens, sempre, se eu pudesse dar um único conselho na vida é, leiam, leiam muito. Por quê? Porque lendo você cria opinião. Há pouco a repórter perguntava, você é guru dos jovens? Eu espero que não. Guru é uma coisa terrível, tem que comer arroz integral, tem que vestir roupa estranha, tem que fazer mantra, guru tem que morar em caverna, tem que dizer a um, eu não quero ser guru de ninguém. Eu quero dizer de igual para igual as coisas que eu aprendi, que eu li, que eu sei. Eu quero que as pessoas ouçam e digam, isso eu não concordo, isso é inteiramente estranho ao meu mundo, isso eu acho que é equivocado, isso eu apoio, isso diz o que eu penso, isso me fez pensar mais. Acima de tudo que eu seja exclusivamente uma espécie de alavanca, uma espécie de processo inicial para que a pessoa possa descobrir a ela. Então, meu segundo conselho depois de ler muito é, não tenham gurus. O Halahicota tem uma tirinha muito bonita que ele diz, eu sou o anti-guru e o grupo dele diz, salve anti-guru, salve anti-guru. Então, evitem gurus no sentido da autoridade, porque conhecimento não implica autoridade, ele pode implicar competência e não autoridade. Eu darei mais ouvido a quem eu suponho que naquela área me fornece mais luzes, darei menos ouvido a pessoas que forneçam menos luzes. Vivemos um mundo líquido segundo meu grande guru, o Balma. Vivemos um mundo líquido, mundo onde uma das características que o Balma não desenvolve, mas que eu acrescento a ele, é a doxa, a opinião. A palavra doxa em grego, a opinião, ela é vista com certa resistência na filosofia, em oposição à chamada episteme. O que é? Mas eu não vou utilizar palavras complexas, porque meu objetivo não é exatamente uma exposição sistemática de história ou de filosofia. Meu objetivo é que nós tenhamos nessa tarde uma experiência importante em que eu possa dizer a vocês e vocês possam reinterpretar, redarguir e ressignificar a seguinte ideia, como e por que o processo de letramento que eu tive produziu um leitor e o processo de leitor produziu um cidadão e um profissional. pudemos aprender de muitas formas, aprendi muito com meu avô que criava porcos e plantava em São Leopoldo como imigrante alemão, aprendi muito com ele, aprendi muito com pessoas relativamente simples, mas hoje eu quero falar do aprendizado que eu tive com livros e a primeira memória que eu tenho na biblioteca do meu pai era uma coleção da companhia editora nacional das obras de Monteiro Lobato e eu comecei a descobrir o sítio do pica-pau amarelo muito cedo e li sistematicamente tudo o que havia lá, reinações de narizinho, li lá a gramática da Emília, li sobre o próprio sítio, acompanhei o saber intuitivo da dona Benta, o saber intelectual do Visconde de Sabugosa, e o saber mágico popular da tia Anastácia, acompanhei o saber absolutamente mágico da Emília e percebi as nuances que Monteiro colocava nessas ideias hoje, um pouco, poucas crianças eu acho, é uma hipótese minha hoje, tem essa ideia sobre o Monteiro Lobato, li outras obras como a Ilha do Tesouro de Stevenson, li Robson Crusoe, Robson Crusoe, Daniel Defoe, Daniel Defoe, li as obras como as viagens de Gulliver, obras que me obrigavam a ir ao dicionário, a expandir a imaginação, a trabalhar dentro de mim a possibilidade de um mundo alternativo, a minha imaginação foi poderosamente incentivada por essas obras, a minha imaginação foi poderosamente trabalhada porque autores geniais me tiraram vou usar essa palavra num sentido técnico e não moral me tiraram da mediocridade do meu meio e me lançaram num universo muito maior pude viajar no tempo e no espaço num período em que as viagens que fazíamos dominantemente era ir a Gramado ou ir a Tramandaí e depois de Tramandaí voltar a Gramado e depois fazer passeios curtos e pequenos nesse mundo em que as pessoas pegavam menos avião nesse mundo que os jovens iam para a escola sem tablets e sem celulares os livros as bibliotecas como a do colégio de São José a irmã Josefa que considerava arrastar cadeiras a coisa mais grave na humanidade e nos educava que mais importante que ler ou servir a Deus era não arrastar cadeiras porque isso atrapalhava o ambiente e colocava um feltro debaixo de cada cadeira através dessa disciplina através dessa ordem que lá era constituída eu fui aberto para um mundo que me tornou de uma pessoa muito local numa cidade pequena da grande Porto Alegre me tornou um cidadão do mundo e com uma curiosidade imensa depois fui descobrindo autores mais densos em outras obras toda a minha geração adolescente leu Herman Hesse os jovens anotem essas palavras que o tio vai dizer agora vamos falar de coisas antigas Herman Hesse nos encantava com Siddhartha Herman Hesse nos encantava com obras que faziam uma espécie de filosofia metafísica depois descobrimos Erich Fromm em livros como Ter ou Ser o dogma de Cristo e assim por diante descobrimos a literatura de essa de Queiroz e eu de uma família muito católica ao ler a relíquia do essa de Queiroz tive a primeira grande crise de fé da minha vida porque essa olhava para as coisas como objetividade que eu formado em escola católica de freiras alemãs não conseguia ter naquela ocasião e essa de Queiroz e outros autores foram me apresentando até que na adolescência houve uma grande descoberta da filosofia um pequeno texto de Sartre de 1945 o existencialismo é um humanismo até hoje ao escrever artigos para o Estadão ao dar uma aula no doutorado da Unicamp de vez em quando me escapam frases como a existência precede a essência estamos condenados a liberdade a angústia da vida é inevitável que são absolutamente frases sartrianas eu tive a experiência de ser submetido a um pensamento sistemático então tomado de uma imensa vaidade que é própria dos jovens eu ataquei a obra de Hegel e de Kant foi muito bom porque eu tive que desistir no primeiro capítulo eu não entendi absolutamente nada não compreendia nada e descobri para meu horror que havia inteligências imensamente superiores a minha e que eu teria que esperar para ler Hegel aliás esperei muito tempo para poder ler Hegel que a minha vaidade era maior do que minha capacidade isso também foi um aprendizado havia nos livros tanta coisa que algumas não eram ainda acessíveis a mim funcionava como uma revelação que eu deveria gradativamente aguardar como eu aguardei mais 20 anos para ler Hegel aliás também com dificuldade 20 anos depois ler a fenomenologia do espírito página a página depois voltar porque eu não tinha entendido o que a página dizia pedir auxílio a alguém que conhecesse mais ler obras de Kant são obras que em primeiro lugar foram uma aventura intelectual em segundo lugar foram um exercício de humildade eu descobri já jovem não mais adolescente uma obra de uma literata que me deixou assustado ao final que foi a paixão segundo GH de Clarice Lispector eu nunca imaginei que uma tarde sozinha num apartamento onde não acontece absolutamente nada além de uma barata uma figura kafkaniana que a Clarice explora eu descobri que Clarice era tão genial era tão brilhante que aquela tarde sozinha num apartamento era mais rica de que toda a existência que eu tinha tido até então terminei o livro com um pouco de raiva pensando eu nunca escreverei como essa mulher escreve mas não sou suficientemente burro para achar que ela é enrolada porque há duas categorias nessa pirâmide alimentar no topo está Clarice no topo está Milã Condeira no topo está Machado no topo estão os autores cuja criatividade domínio de texto imaginação e pensamento nos excede imensamente na base estão aquelas pessoas felizes que quando não entendem dizem o autor é enrolado ou então ele não sabe escrever eu não entendi essas pessoas felizes centradas em si narcísicas são profundamente felizes tem a tranquilidade que a estupidez confere a algumas pessoas no meio muito abaixo de Clarice ligeiramente acima dos estúpidos estou eu que não tenho a tranquilidade de achar como os estúpidos que o texto complicado é problema do texto e não tenho a inteligência de Clarice eu chamei a esse grupo uma vez num café filosófico grupo no qual eu me enquadro de inteligência Salieri aquela que percebe Mozart mas não é tão imbecil como o imperador Leopoldo ou seja estou no estágio Salieri ao ver alguém escrever como Cervantes o Don Quixote acompanhando as novelas exemplares de Cervantes ao descobrirem romances contemporâneos Milton Ratum um copo de cólera ao descobrir lavoura arcaica que me provocou também um impacto extraordinário ao ver esse tipo de texto eu reconheci que havia mentes muito privilegiadas sobre as quais eu poderia discorrer pensar aprofundar elaborar questões para os meus alunos mas eu não faria a mesma coisa não faria do mesmo jeito então tive que achar um nicho na humanidade que é ser professor e eu considero que ser professor no meu caso não só é um título justo mas é um título tecnicamente simpático porque cabe ao grande intelectual a uma pessoa do pote de Kant ou de Clarice criar ideias e cabe a um professor ensiná-las é uma posição bonita que vai criar algo com o aluno mas cria ideias não criar ideias é próprio da intelectualidade uma oportunidade de pensar imediatamente qual a melhor solução e uma vez encontrada a melhor solução para o problema X e Y eu imediatamente penso o momento seguinte eu gostaria de paz e tranquilidade mas devo reconhecer que o osso quebrado solidifica calcifica com mais resistência que cada gripe que eu tive na minha vida deixou meu sistema imunológico melhor que a minha pele é mais resistente que a de um bebê porque eu já peguei mais sol peguei mais chuva e peguei mais vento que eu sonho com navegação em lago tranquilo mas o que testa um capitão é a tempestade é na tempestade que você forma uma marinha e não no céu azul num lago sereno por isso que a crise é sempre para o líder uma oportunidade isto aparece em todos os tratados de liderança quando são a crise é uma oportunidade uma oportunidade de pensar imediatamente qual a melhor solução e uma vez encontrada a melhor solução para o problema x e y eu imediatamente penso o momento seguinte ou seja o que eu faço agora para continuar sem descansar nos louros do passado não é possível que você se convença numa balada quando você pergunta uma menina me fale sobre você eu fui Miss Sorocaba em 1980 esse não é um bom argumento porque em 1980 eu era um rapaz de cabelo louro bonitinho o tempo devasta tudo eu não posso usar um argumento do passado para hoje nossa eu fui o primeiro aluno da turma de administração da USP nossa eu aprendi alemão com 18 anos ótimo isso explica você ter chegado até aqui e agora ainda está no alemão o mundo exige hoje no mínimo mandarim e árabe para você fazer negócios rapidamente é essa capacidade de gerenciar coisas de mudar e de sempre pensar numa frase do século 16 para o 17 do filósofo inglês Francis Bacon conhecimento é poder conhecimento é poder Francis Bacon o famoso Chico Toicinho lá no século 16 para o 17 vai produzir na aposentadoria forçada que ele foi obrigado como juiz vai produzir uma obra em qual aparece essa frase conhecimento é poder conhecimento sempre foi poder e o líder é aquele não que sabe tudo porque o líder é perfectível e não perfeito mas é aquele que sabe indicar onde nós podemos procurar cercar-se de boas pessoas não temer capacidade líderes que temem capacidades da equipe são líderes ruins líderes que invejam habilidades de alguém da equipe líderes que enfrentam alguém da equipe pela sua evidente capacidade são líderes ruins na verdade eles funcionam como aquele mau professor que na verdade é só um aluno mais adiantado quando é que eu sou um mau professor quando eu do alto da minha experiência uso do meu conhecimento para marcar poder com um aluno meu é claro que eu sei mais do que um aluno meu naquele campo específico mas eu não sou um aluno mais adiantado eu não sou alguém que está fazendo o jiu jitsu há 10 anos e debocha do faixa branca eu sou um mestre e como tal eu não estou competindo com os meus alunos um bom líder não compete pelo contrário identificando um talento na equipe reforça esse talento faz que esse talento brilhe ainda mais oferece chances para que esse talento continue produzindo dentro da empresa isso é um líder que vai incorporar incentivar a coisa mais difícil para lidar em casa ou em empresa é com a nossa vaidade vaidade é o pecado mais original de todos a vaidade é o grande desafio e hoje uma pessoa que controla a sua vaidade para tornar a sua ação mais produtiva esta é uma pessoa que tem muito futuro o futuro pertence a quem controla sua vaidade mas não apenas com humildade como quer parecer às vezes mas como eu digo controla sua vaidade pela vaidade é porque eu sei que eu tenho tais e tais habilidades que eu não vou exibi-las a todo instante é porque eu sei que essas habilidades podem causar desconforto no grupo que eu não vou falar delas a todo instante essa segurança é a segurança da maturidade de um líder e por maturidade eu não associo a idade mas a maturidade ocorre em jovens e às vezes escasseia em pessoas mais velhas a maturidade é a capacidade de colocar as coisas em perspectiva e a liderança é basicamente a capacidade de colocar coisas em perspectivas qual a relevância desse fato que relevância terá daqui a um ano se eu não consigo controlar essa vaidade se eu me acho desafiado pela equipe a equipe sente isso como o cachorro sabe quem tem medo no grupo e vai naquela pessoa vocês sabem disso quem tem medo de cachorro o cachorro avança em você odeia barata você sabe que a bata voadora vai chegar sobre você sobre você minha mãe odiava cabelo na comida encontrava em Paris em Nova York eu não procurava cabelo em lugar nenhum nem em mim nem na comida não encontrava nunca minha mãe odiava e achava cabelo tufos de cabelo nos restaurantes cinco estrelas do planeta terra alguns chamam isso de karma aquilo que você tem lhe acontece o líder não pode ter medo da sua equipe deve conhecer somos todos seres humanos e quanto mais eu conhecer minha equipe mais e mais eu vou poder extrair o melhor de todos e o líder vai formando novas lideranças o líder vai estimulando novas lideranças que possam assumir grupos menores e com o tempo até cargos maiores porque o líder cresce com os liderados estou apontando um modelo ideal de líder eu estou apontando um modelo ideal de comando que naturalmente na prática ninguém tem todas essas virtudes ninguém é perfeito mas todas e todos aqui sentados aqui ou acompanhando via internet são perfectíveis perfeito do latim perfectum é feito até o fim ninguém chegou ao fim aqui ninguém chegou até o fim o fim a última experiência a esperança mais decisiva é a morte eu sou perfectível e eu posso melhorar a cada nova etapa a liderança é feita de uma ampliação de visão se você lembra de um fato há cinco anos em que você perdeu o equilíbrio teve uma discussão no trânsito teve uma discussão no trabalho em família e lembra com vergonha disso porque você teve uma overreaction a uma coisa pequena parabéns você cresceu a vergonha é sinal de uma consciência que você tem hoje durante 27 anos fui para unicamp várias vezes por semana e muitas vezes um motorista cortava a minha frente às vezes no pedágio na bandeirantes minutos segundos antes de eu entrar na praça de pedágio alguém passava a minha frente e às vezes atacado de alguma fúria possuído por algo o motorista baixava o vidro e mostrava o dedo do meio uma vez um colega meu do Unicamp perguntou ele mostrou o dedo para você eu disse pois é mas não me seduziu não achei o dedo expressivo aquele dedo que dá vontade de seguir achei que ele mostrou o dedo do meio que importância tem na minha vida um motorista mal resolvido que importância tem na minha vida aquele ser que me cortou furioso carregando como me disse um taxista no Rio numa metáfora que eu acho maravilhosa todos os carros professor são caminhões de lixo eles trazem lixo de casa trazem lixo das suas dores e quando encontram alguém despejam o lixo em cima da pessoa qual é o significado de eu discutir no trânsito um motorista que pode ser desequilibrado pode estar drogado pode estar armado um motorista que se me bater é ruim se eu bater nele é pior e nós podemos perder mais do que está envolvendo quando você consegue pensar com vergonha nesses desequilíbrios quando você consegue se afastar desses desequilíbrios quando você consegue olhar a distância e dizer nossa que coisa terrível parabéns você cresceu quando você tem 18 anos e um colega lhe diz quero ver se você é homem acelera você não tem certeza se é homem e você acelera aos 58 quero ver se você é homem eu também quero mas hoje não hoje não vai dar hoje eu estou numa dúvida atroz profunda e assim por diante ou seja a todo instante eu preciso eu necessito o desafio de fazer algo melhor ser mais senhor de mim o líder é alguém sábio ou pelo menos alguém amigo da sabedoria o líder é aquele que indica bons cursos bons livros bons vídeos é aquele que dá o exemplo pela fala que tem visão imediata e de futuro e toma a melhor decisão baseada nos melhores dados disponíveis naquele momento inclusive com a capacidade de dizer aquela decisão tem que ser mudada porque só gente muito segura volta atrás só gente muito segura é capaz de fazer aquilo que eu levei anos dando aula chegar e dizer para um aluno que pergunta e dizer com toda tranquilidade eu não sei isso que você perguntou eu não sei mas quando eu tinha 19 anos e que estava começando eu achava que dizer eu não sei era o fim da minha carreira hoje eu digo não sei com uma facilidade enorme porque eu aprendi a valorizar o que eu sei aprendi que ninguém sabe tudo e ganhei essa perspectiva hoje não saber é quase natural então esse desafio de lidar com equipe lidar com o randômico do humano lidar com o desequilíbrio constante do humano que não é formado de robôs essa palavra tcheca do século XX que significa escravo destes seres humanos que tem oscilações todos os dias meu médico meu urologista mostrou as oscilações de testosterona nos homens ao longo do dia em gráficos eu fiquei impactado eu fiquei impactado os homens tem ele diz assim faça reuniões que você precisa ser mais agressivo de manhã evite essa reunião no fim da tarde até isso tem que pensar à medida que a gente entra na fase que eu estou que eu chamo de desmanche você tem que pensar qual é o melhor horário do dia para sua testosterona estar no pico ou seja nós somos máquinas oscilantes somos máquinas instáveis e sobre esse universo de dúvidas de gente olhando para si existe alguém que é o líder que aponta um caminho que busca uma solução coletiva que escuta todo mundo que estuda sem parar e que tenta sempre o melhor para o grupo e o grupo se liga a ele porque o grupo entende que ele é uma referência nós estamos precisando desesperadamente de líderes em todos os campos da política ao mundo empresarial das famílias até a coisa mais simples da organização social sejam líderes aceitem o desafio aceitem o crescimento porque o líder é um vetor de crescimento a pessoa ética é aquela que erra e reconhece que foi um erro a pessoa não ética é aquela que erra e fica feliz naquele erro essa é a diferença desafio de um mundo líquido usando a expressão do professor Zygmunt Bauman é a ética como base de um diálogo a ética é a única base possível para eu me comunicar com as pessoas a ética é a única coisa que garante futuro para as pessoas gente muito mais importante do que nós gente com muito mais dinheiro poder e influência gente que mandou nesse país e conseguiu corromper países vizinhos hoje desfrutam da hospitalidade curitibana pensem senhores pensem senhoras se homens multibilionários que pagaram advogados a peso de ouro não conseguiram escapar da cadeia o meu conselho nós não temos renda para sermos não éticos nós não temos dinheiro para infringir a lei porque gente que tinha muito não escapou nós temos uma chance de pensar o nosso futuro porque graças a uma série de fatores pela primeira vez estamos colocando o dedo na figura e na ferida da ética é a primeira vez na história do Brasil é a primeira vez na história desse país que há um homem branco milionário preso cadeia na história desse país não foi feita para brancos milionários eu brinquei com uma moça do supermercado ela me deu dinheiro a mais eu devolvi dois reais ela me disse o senhor é honesto eu disse minha filha eu sou da elite branca brasileira a gente nunca rouba pouco a gente nunca rouba pouco quando a gente rouba é legal a gente afunda um país no dia a dia a gente é super honesto cordato simpático bem a ética é o futuro Gandhi homem que eu admiro imensamente disse que eu não posso mudar o mundo obviamente mas eu posso ser a transformação que eu quero ver no mundo esse é um grande conselho ético não posso fazer o mundo ficar ecológico mas eu posso reciclar lixo na minha casa não posso impedir a agressividade das ruas contra as mulheres mas eu posso não ser cafajeste eu não posso salvar o trânsito de São Paulo mas eu posso não ser um motorista assassino eu devo ser a transformação que eu quero ver no mundo já é bastante já é muito se eu conseguir isso trabalho é o grande campo para eu exercer a ética se eu não exercesse o trabalho que eu faço escrevendo dando aula fazendo palestras se vocês não exercessem a nobre função de traduzir e interpretar todo o conhecimento que nós temos estaria inutilizado porque ficaríamos em casa voltados para o nosso universo fechado trabalho é o desafio de ir ao mundo enfrentar dificuldades enfrentar problemas crescer transformar grãos de areia em pérolas tolerar produzir voltar para casa cansado porque a diferença de emprego algo que me dá dinheiro e trabalho algo que dirige a minha vida é muito grande todos aqui já tiveram emprego na vida todo mundo já teve algum emprego algo que eu fiz para conseguir algum dinheiro para sobreviver emprego não é ruim mas deve ser no início da carreira agora nós temos que ter trabalho um projeto de vida claro é o que eu faço não é um castigo não é algo errado é claro que eu não gosto daquelas pessoas que segunda pela manhã dão bom dia entusiasmados na empresa acho um exagero e aqui lanço uma campanha nacional que eu vou repetir em todas as cidades do país gente basta de bom dia no whatsapp gente basta de bom dia pelo amor de deus se alguém der bom dia ignorem se der bom dia com imagem de flores bloqueiem basta de bom dia gente basta de bom dia tem que acabar com hábitos terríveis ética torna a vida mais fácil ética torna a vida possível ética torna a vida viável ética é tudo isso a não ética é sempre o caminho mais difícil o aluno leva mais tempo fazendo a cola do que lendo o texto como eu disse é um amigo bem mais velho que eu que infelizmente revelou me trair a esposa eu disse não é muito esforço para tão pouco não é muito esforço para um retorno tão pequeno porque a ética é sempre o caminho tranquilo quando o guarda lhe para você desce feliz você tem os documentos em dia não precisa baixar um aplicativo para ver se há uma blitz basta ter os documentos é mais fácil renovar a carteira de motorista do que ficar procurando blitz ética torna a vida mais fácil ética é a base para eu fazer qualquer coisa se eu tivesse que imaginar a metáfora essencial para a função que as senhoras e os senhores exercem é a bela função de estabelecer pontes num mundo em que tantos idiotas querem construir muros o tradutor constrói pontes constrói contato quando o fundador do movimento de intercâmbio de estudantes a AFS fundou a sua ideia é que não haveria mais guerras se os jovens do mundo inteiro pudessem morar em outros países e que se eu conhecesse a cultura de outro país eu entenderia que ali estão seres humanos e não estados e não estereótipos mas outros seres humanos se eu morasse nos outros países se eu conseguisse traduzir culturas é a grande aposta de paz do programa AFS ou seja vamos fazer as pessoas se conhecerem porque aí meu inimigo se torna um conhecido quase todo preconceito nasce do medo e da ignorância daquilo que eu não conheço eu tenho medo a ignorância é a mãe do preconceito os grandes preconceitos do mundo especialmente entre nós brasileiros os quatro maiores entre os brasileiros o racismo a misoginia a demofobia e a homofobia são frutos do medo são frutos da ignorância são frutos da dificuldade de aceitar a diversidade do mundo traduzir é construir pontos por isso cabe a um tradutor além da tarefa profissional quando eu traduzo um livro eu faço uma nação inteira ter acesso a uma reflexão quando eu traduzo uma palestra um vídeo quando eu faço legendas quando eu traduzo qualquer coisa eu faço as pessoas terem acesso a diferença eu diminuo o medo das pessoas traduzir é um exercício de paz permanente traduzir é uma construção de pontes de pontes linda linda e e o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho